Na receita de hoje, vamos te ensinar a fazer esse delicioso peixe de coco com pirão, ideal para fazer na Semana Santa. Para iniciar aqui, a gente tem uma cioba inteira, vocês podem estar utilizando o peixe da sua preferência, tá bom? A gente vai lavar com limão, se vocês quiserem podem estar lavando com vinagre, tá? Sal a gosto, esse peixe que a gente está usando aqui tem 1,5 kg. 4 dentes de alho triturado, meia colher de sopa de cominho, se vocês não gostarem desse tempero, podem estar utilizando o outro. Lembrando que a quantidade de tempero aqui e dos ingredientes vai depender do tamanho do peixe. Vira ao lado e coloca o restante do tempero. Vamos cobrir aqui o peixe e deixar marinar por uns 10 minutos na geladeira. Já deu o tempo aqui do peixe, agora vamos colocar ele num pano para poder secar um pouquinho. para ele não ficar pipocando no óleo. Vai fazendo isso e reservando. Aqui a gente vai empanar essas postas no trigo. Vai tirando o excesso do trigo, vai fazendo esse processo e reservando. Já empanei o peixe, agora vamos colocar na frigideira o óleo. E agora vamos colocar as postas para fritar. Já dourou aqui, agora vamos virar o lado. Vai fritando e reservando. Aqui a gente vai reservar na grade de óleo. Mas se vocês não tiverem a grade para óleo, reserva aí no papel toalha. Já fritamos o peixe. Agora vamos colocar aqui na panela o leite de coco. Aqui o nosso leite de coco é natural. A gente vai estar deixando o link aqui embaixo na descrição para vocês de como fazer esse leite de coco. Tenho aqui 1 litro e 300. Mas essa quantidade vai depender muito dos ingredientes que você vai usar. Com o fogo ainda desligado, a gente vai colocar aqui meia cebola pequena. Meio tomate. Menos da metade de um pimentão. E cheiro verde a gosto. Uma colher de sopa de colorau. E sal a gosto. Vamos dar uma misturada aqui. Estou usando fogo alto. E agora vamos ficar mexendo até ferver. Uma dica aqui é colocar uma colher de chá de trigo. Caso você não possa utilizar o trigo, coloque aí maisena. A gente precisa mexer bem isso daqui até ferver. Porque senão talha o leite de coco. Então não parem de mexer. Começou a ferver. Vamos colocar a pocha do peixe. Agora vamos deixar aqui de 5 a 10 minutos em fogo baixo. Pessoal, desliguei o fogo aqui e ficou 10 minutos cozinhando. Pra finalizar aqui, eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Agora com esse caldo aqui, eu vou aproveitar pra fazer um pirão. Coloquei aqui só um pouquinho do caldo. E eu vou colocar com o fogo ainda desligado, a farinha de mandioca. A gente vai colocando a farinha e mexendo. A gente faz com o fogo desligado, porque senão vai empelotar tudo. E se na receita de vocês, vocês quiserem fazer mesmo um pirão, uma quantidade maior, vocês precisam colocar mais leite de coco, tá bom? Liguei agora o fogo e vamos mexer até ferver e cozinhar bem essa farinha. O ponto aqui vai depender muito do seu gosto. Se você gosta do pirão mais ralinho ou mais grosso. Pronto, desliguei aqui. E agora vamos servir o nosso peixe de coco. Gente, acabei de experimentar aqui o nosso peixe de coco e tá super gostoso. Ideal pra fazer agora na Semana Santa. Tá muito bom. Façam aí, sigam todas as dicas que vocês vão amar essa receita. E o pirão aqui ficou super gostoso também. E essa farofinha que eu coloquei é uma farofinha de dendê. Tá muito boa e super complementa essa receita. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente vai te ajudar. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E até a próxima receita do Num Prato.